Lá vem o Mano Jackson para subir o Morro do Capote Quase hein Segura já da gira, segura Mesmo lugar Olha a tragédia aí Domingão Início de trilha Nem 10 minutos na trilha Olha o que que o rolo é minha pronta Hein E agora meus queridos Como que eu subo o Morro Como que eu termino de subir o Morro do Capote Quebrou o eixo dianteiro Pior que é que quebrou aqui em cima Agora tem que descer com a moto É o Morro do Capote Vê se a gente está quase em pé Olha o nível do Morro do Capote Porra, fazer o que Só tem uma coisa para dizer Quebrou a Zika Vírus Quebrou a Zika Vírus O Frankenstein não aguentou a pressão não Mas tá bom, faz parte Quebrou a Zika Vírus